Então, professor, queria que você falasse um pouco do trabalho que está sendo desenvolvido no Sub-17, com resultados expressivos, primeiro a gente foi campeão da Taça Rio no ano passado, e agora chegando na semifinal da Taça Guanabara contra o Fluminense. É um trabalho que, sem dúvida alguma, envolve o esforço de muitas pessoas, de uma comissão técnica dedicada, de uma diretoria sempre atenta a dar o melhor para nós, buscar o nosso desenvolvimento, e o empenho dos atletas, que incansavelmente sempre estão dispostos a trabalhar, buscar, melhorar, está sempre querendo evoluir. E a gente vem aí, durante esses três anos, tentando cada vez mais qualificar a base do Volta Redonda e está sempre se aproximando das equipes de maior investimento. Então, professor, queria que você falasse um pouco agora do jogo, confronto contra o Fluminense, partida difícil nas Laranjeiras. Queria que você contasse um pouco da história que você já teve nessa situação do Sub-15, né? É, a gente está revivendo aí um momento que já aconteceu, né? Em 2015, a gente foi lá, jogou uma semifinal contra o Fluminense, na categoria Sub-15. Naquela oportunidade a gente não conseguiu passar, mas agora a gente está um pouco mais maduro, um pouco mais preparado. E, acima de tudo, a gente quer valorizar a importância de estar vivendo esse momento e oportunizando esses garotos a estar jogando jogos decisivos, jogando contra grandes equipes, enfrentamentos cada vez mais difíceis, para que eles possam ter esse momento para se preparar para o futuro da carreira deles, para o andamento dentro do clube, para a preparação para subir para a categoria Sub-20. Passou! Passou! Passou!